Olá, jovens de Guapo Roxo, tudo bom? Eu sou Manuel Gilberto Caçulinha. Sou filho caçula de nove irmãos. Minha mãe ficou viúva quando eu ainda tinha dois meses de nascido. Vim para o Rio de Janeiro com seis anos de idade. Eu nasci na cidade de Espírito Santo, em Cachoeira do Tecumirim, e cursei primário, ginazial, segundo grau em escolas públicas. Por isso, hoje eu falo para vocês, jovens, vamos em busca dos nossos ideais. Porque no meu segmento político, trabalharei para reabrir minhas creches e irei lutar junto ao prefeito Vaguinho, a abertura de novas creches em cada comunidade carente de Belforros. Além dos mutirões, dentro das comunidades, com a obra local. Porque se nós colocarmos a obra, a mão de obra local, vai ficar muito mais barato. E quem é que não quer ver o seu local de moradia bem urbanizado, não é mesmo? Por isso tudo, eu me sinto preparado para representar o povo mais carente. Porque sofri na própria pele o que é ter injustiça social. E hoje estou querendo representar o povo mais carente. É por essas e outras coisas. Conto com vocês. Sou do PMN. Meu número é 33-345. 33-345. Vão juntos! 33-345. 33-345. fãs. 48- Risan. 56-ª. 56-ª.